Abel Warburg, diz a lenda familiar, é muito intrigante desde que nasceu, porque já com 13 anos ele é primogênito de uma família de judeus, banqueiros, há 200 anos em Hamburgo. E ele, com 13 anos, negocia com o irmão mais novo, um ano mais novo, de que ele cederia a primogenitura em favor de que o irmão comprasse para o resto da vida livros para ele, quaisquer que eles quisessem. E o irmão cede, eles fazem um acordo, e esse acordo é cumprido durante uma vida inteira. A história é uma boa lenda familiar, é uma boa mitologia, pode funcionar para ela, para a gente, como um iluminador do problema, que é esse sujeito intrigante, muito intrigante, que nos faz pensar quais são as suas contribuições, não só para o campo da história da arte. É aí que mora um dos problemas dele. Ele está presumindo pensar o campo da imagem, o campo da arte, como lugares mais pulsantes, como lugares da vida. E isso impõe para a gente remexer em uma certa utensilagem mental que a gente tem para enfrentá-lo. E é para isso que, de algum jeito, eu estou convidando vocês, para essa fala que o Warburg um pouco exige, que é lidar com a dificuldade que nós temos com ele, na medida em que ele muda um certo hábitos mental. Não só nós, mas também das formas como fomos configurados. E eu queria um pouco trocar uma ideia sobre isso. De outro lado, ele é um autor que, nos últimos 20, 25 anos, vem crescendo em força, em capacidade de intervenção, em capacidade de nos mostrar horizontes. Isso não é pouco. Entenderam? Então, é aí que eu tenho essa espécie de dificuldade com esse sujeito. Não é simplesmente me aplicar para estudar. É um sujeito que é um assunto e um objeto palpitante em uma vida, em uma trajetória, muitas vezes, dilacerante. É um homem que fica entre 1918 e 1924 internado, passa por várias instituições psiquiátricas, mas entre 1921 e 1924, numa instituição na Suíça, cuidado pelo mesmo psiquiatra, cujo pai cuidara de Nietzsche, e com o qual vai estabelecer uma espécie de relação intelectual também e uma discussão sobre as possibilidades. Ele se euforria de sair da instituição psiquiátrica dando uma palestra em 21 de abril de 1923. Só vai sair em 1924, meses depois. Mas ele ganha esse alvará de que agora é a hora que ele pode conquistar a vida, indo para fora. Notem como é difícil. É uma trajetória difícil, onde a gente conhece poucas achaves e ainda tem que explorar melhor. Ele tem grandes comentadores, o que também nos inibe muitas vezes de chegar lá e enfrentar corporeamente. E ele tem uma constelação de conceitos e de sugestões de método para a gente que também são intrigantes. aí que reside o desafio de lidar com ele. Mas é, ao mesmo tempo, esse desafio que fala como não lidar com ele, como não enfrentá-lo, como não viver com esse brilho que, de algum jeito, ele tem. Então, eu trouxe um pouco, um desenho de trajetória do Vardig, para a gente poder ligar. Esse homem também, além de um apaixonado por livros, aquele que formou uma biblioteca que cresceu ao longo da vida toda dele. Quando ele morreu, em 1929, a biblioteca que ficava em Hamburgo tinha 60 mil títulos. Ela cresce, ela foi transferida de Hamburgo para Londres por Sáxel, por Freit Sáxel, que era seu ajudante. A família o contrata para facilitar a vida. Nós estamos falando de uma pléia de historiadores da arte. Daqui a pouco vocês vão perceber o quanto ele é uma figura central em uma série de historiadores da arte que nós conhecemos. Ele, quando morreu, tinha 25 mil anotações manuscritas só sobre a guerra de trincheira da qual ele participou na Primeira Guerra Mundial. E também, notem, ele tinha 69 cadernos manuscritos, escritos durante os anos de internação. E os manuscritos são impressionantes, porque você enxerga nos textos desses manuscritos que ele mesmo pautou as linhas e que ele mesmo fez questão de encadenar, a dificuldade dele em marcar a letra e mostrar o quanto, muitas vezes, ele se perde de si mesmo nesses manuscritos. Então, é um homem muito filiado à sua escrita, aos seus gráficos, muito filiado às formas dos livros. E a biblioteca, eu espero poder mostrar até o final, é também um laboratório, um lugar de estudo para o Warburg, e do qual ele vai estar testando continuamente o seu campo conceitual. Essa biblioteca virou uma espécie de piece de resistance que vem de Hamburgo para Londres, em 1933, com ele já falecido, pelo Saxon. Depois, em 1944, é incorporado pela Universidade de Londres. Então, nós temos de Warburg uma grande obra monumentalizada. Por isso que ele é um arquivo atuante. É tanto o material dele quanto o material de estudo dele. E ele cria uma das maiores bibliotecas que nós temos de história da arte, que congregou Panowski, que congregou Gombrich, que, aliás, foi seu assistente de pesquisa, assistente de Getúlio de Bund, que monta a biblioteca. Olha que interessante. E é também esse mesmo homem que vai dar nome ao Instituto Warburg, que, em História da Arte, e muitas vezes na História da Cultura, é considerado uma grande chancela para a qual você se mostra um grande autor, alguém que estudou em Warburg. É como se você tivesse passado por uma espécie de instituição máxima de reconhecimento e autoridade da história das imagens, da história da cultura e da história da arte. Notem que ele patroniza, e ele mesmo, o nome todo, é sempre lembrado de uma forma profundamente institucional, patrimonializada e monumentalizada. Isto também fez desaparecer boa parte da cintilância, da força do seu pensamento. Porque ele, morto, seu material é profundamente patrimonializado e monumentalizado. Um pouco totemizado. Entenderam? E depois vai ter um grande estudo sobre ele, feito pelo Gombrich, em 1970, onde boa parte dessa dor incandescente que ele vive, que é de lidar consigo mesmo, por exemplo, a internação durante o final da década de 10 e meados da década de 20, some na contribuição que o Gombrich faz ao fazer uma história intelectual biográfica dele. Entenderam? Então, ao mesmo tempo que ele é hipervisível, você vai a Londres e vê o Instituto Warburg, visita a biblioteca, etc., boa parte do seu pensamento vai sendo soterrado justamente nessa dimensão. A outra... Ela falou que todo mundo faz isso, eu não me enfiei. Eu achei que era bom também trazer um pequeno resumo da trajetória dele para a gente se situar um pouco. Eu queria só fazer uma periscopagem. Vocês já leram Warburg? Reiby, Warburg? Só para eu saber. Alguém já leu? Já leu? Não. Ninguém leu. Notem como é interessante. Essa periscopagem nada mostra de mal de vocês, mas revela a dificuldade de penetração do autor. Entenderam? ele é um sujeito que vai, então, desde a década de 1880, está estudando e trabalhando em torno da história da arte. Ele é formado, e isso é muito importante que a gente diga, na Alemanha, que permite um trânsito acadêmico que nós não temos hoje e que na época era comum. alguém podia fazer uma disciplina de psicologia e de história da arte fazendo formação para a área de história da arte. Entenderam? Do mesmo jeito que ele foi estagiar em Viena com os historiadores da arte para a formação dele em história da arte na Alemanha. Então, uma formação acadêmica que permite essa errança e essa formação em várias áreas, motivo pelo qual ele pode estudar também medicina em Berlim. ou ainda se deslocar a Florença para estudar a história da arte em Florença. Eu queria mostrar que tem uma diferença enorme acontecendo em Florença em 1890. A primeira grande diferença que está acontecendo nesse momento é a montagem. Pela primeira vez de grandes arquivos pensando a história da arte através da fotografia. Notem, não é documentar a história da arte, a obra em si, para dentro de um museu. que isso acontecia no Louvre desde 1850, 1860. Vai acontecer no Brit Muzino também. Mas, nesse momento, acontece outra coisa em Florença, que é a montagem de grandes centros que rastreiam toda a produção artística e fotógrafa. E ele enxerga isso. Ele vai estar entendendo que estão se montando pela primeira vez o que nós chamamos hoje de bases de dados, arquivos, que nos ajudam a pensar a entender, a desenvolver um pensamento visual para a compreensão da arte e da história da arte. Isso que estou fazendo hoje e que imagino que vários dos meus colegas anteriores fizeram, Warburg fez pela primeira vez em 1912. Ele foi fazer essa fala em torno da astrologia num palácio em Ferrara. E, quando ele faz, ele faz isso. ele projeta um dispositivo, um diapositivo, como se chamava, e fala para o público. É a primeira vez que isso acontece para o cânone da história da arte. Então, vejam como ele plantou procedimentos que nós não atribuímos, mas que são dele. E que nos ensinaram a pensar a arte também. Cada vez que nós repetimos esse gesto, nós... Amém, Warburg! Mas não damos essa assinatura do amém, Warburg! Mas isso é muito importante. Entenderam como tem uma vitalidade nele que não é, do ponto de vista, muitas vezes, da chegada, dos resultados, mas é muito pelo que ele nos abre de horizonte da possibilidade de pensar método e de pensar uma constelação conceitual. Então, essa é uma coisa muito importante. É um sujeito formado com várias áreas de estudo, é um sujeito formado através de um conjunto de viagens que vai à Florença, à Viena, e ele escolhe fazer uma visita longa de meses, entre 1895 e 96, ao Novo México e à Arizona, nos Estados Unidos, justamente, tão somente para conhecer os índios e entender determinados ritos desses índios que o fariam entender, anos depois, um diálogo entre práticas pagãs nas palavras dele, primitivas, mas que migram para o clássico e depois migram para o modernismo porque migraram para o Renascimento. É um grande argumento. E também um estudo de imersão dele. Ele tem vários estudos de imersão, como esse que ele faz em Roma, ficando no Vaticano, e, ao mesmo tempo, ele tem pequenas conferências, são textos curtos que ele vai fazendo, onde, nessas conferências, ele vai propondo novas maneiras de enxergar determinados objetos de estudo e determinadas obras. No final de sua vida, ele tem tanto a montagem da biblioteca, que é em si um laboratório, quanto ele vai propor um Atlas Minimozine. Ele vai propor um modo de enxergar as imagens e, de novo, nós estamos falando de uma cartela variada de imagens que podem ser selos, que podem ser gravuras, que podem ser fotografias, páginas de revista que ele retira de uma publicação com uma fotografia, uma fotografia que ele faz, entendeu? E ele vai montar um Atlas Minimozine se indagando como é que as imagens conversam entre si. Essa é a forma muito introdutória que eu diria isso. Ele está procurando mais do que uma conversa, ele está tentando entender como é que essas imagens têm fórmulas de patos, fórmulas e sintomas dentro delas que aparecem não atrás delas, mas nelas, em sua superfície, em seu corpo. E ele vai conversar sobre isso. Então, ele está propondo para nós uma maneira de enxergar as imagens e de trabalhar com essas imagens. E eu voltei tudo. Vou demorar muito para me acostumar com isso. o Warburg também é motivo de debate na produção dos historiadores da arte. O círculo dele de historiadores da arte entre 1910 e 1920 e mesmo antes é muito importante. Para vocês terem uma ideia, esse sujeito Carl Just é uma figura chave para que ele pudesse estudar e conhecer mais a antiguidade clássica. Quando ele estuda com o Bejanitsky em Viena, ele vai aprender a ler o Albert. Só que esse sujeito é o primeiro editor da primeira edição que nós temos contemporânea do Albert. Então, veja como ele tem um traquejo de leitura e um traquejo de frequência a um lugar profundamente erudito que são historiadores da arte que ficaram para nós, mas ao final do século XIX e começo do XX. No entanto, aquilo que ele conhece, com quem ele domina e frequenta entre os anos de 20 e 30, entre os anos de 10 e 20, vai formar muito do que nós temos como vetores do campo da história da arte. Estão me fazendo entender? Obrigada. Se não ficar claro, vocês avisem. por isso que eu construí isso, para ver se a gente consegue ir mapeando. Então, ele tem diretamente uma conversa com Fritz Sachsen, que é um estudioso na história da arte, do Renascimento e da Idade Média, e é um sujeito que a família delega e toma conta da biblioteca. É Sachsen que leva dois navios de livros, 60 mil livros, de Hamburgo para Londres. É também em Londres que o Gombrich, todo mundo conhece o Gombrich, acho que é o livro de história da arte mais consagrado que existe. Que ótimo, que bom, então isso me ajuda bastante. E vocês conhecem o Panowski? Também muito próximo a... Teve uma aula com a Valéria. Conhecem o Panowski. O Didier Berman, todo mundo conhece o Didier Berman? Esse historiador da arte, filósofo, crítico de arte, que ele diz o seguinte, de algum jeito, um pouquinho até maldoso, mas ele diz que de algum jeito o Panowski desidrata os estudos de iconologia do Warburg. A proposta no Warburg era mais pulsante, mais forte, menos tipificadora, e que é Warburg que vai fazer de fato os estudos de iconologia. E por outro lado, também o Didier Berman, graças a ele, ele faz uma frase que é forte, entre vírgulas, ele diz assim, mas é o Panowski chegando nos Estados Unidos, exilado em 1939 e precisando ganhar reconhecimento. Então, ele organiza o pensamento, talvez mais do que o pensamento quisesse, e continua desta maneira. O Gombrich, quando ele faz uma história intelectual, certamente o livro mais importante escrito sobre ele, vai complicar essa dimensão, mostrando, vamos dizer, um sujeito muito mais racionalizado, uma obra muito mais sistematizada do que talvez Warburg tivesse desenhado para si como um projeto intelectual. Mas é certamente o livro fundamental que a gente tem que conhecer, é feito de artigos, é muito interessante. E nós temos o Edgar Wint, que faz um estudo sobre ele, curto também, mas mostrando a vitalidade de Warburg. Todos esses homens conviveram com ele, conheceram Warburg, e todos eles estarão atuando ao longo do século XX dentro do Instituto Warburg, que, aliás, é um lugar que tem bolsas abertas, tudo aberto, a gente pode se inscrever, fazer residência de estudo lá dentro, e que tem o máximo interesse em pensar as formas europeias e não europeias de arte, e as suas possibilidades de conversa. Para nós, no Brasil, o primeiro texto a chegar sobre Warburg, antes de Warburg ser publicado, é um texto do Carlo Ginzburg, justamente discutindo o método de Warburg a Gombrich. Não sei se vocês sabem, Ginzburg foi um dos residentes do Instituto de Warburg, motivo pelo qual ele vai pensar muito o paradigma indiciário a partir dessa experiência. E todo mundo sabe quem é Carlo Ginzburg, não preciso... Está bom, ótimo. Então, o que... Só que esse texto do Ginzburg é de 1966. Olha que interessante. ele reconhece a importância e uma mudança de método entre Warburg e Gombrich e vai discutir sobre isso. Mas é esse texto que pela primeira vez nos apresenta Warburg no Brasil. Por isso que eu achei que era muito importante marcar para ele, porque nós conhecemos primeiro o Warburg por um grande historiador, sistematicamente publicado, editorialmente, muito forte dos anos 80 para cá no Brasil, um grande vetor do trabalho. e no Ginzburg, o Warburg é uma referência não só muito consistente, mas que ele tenta reelaborar. Esse livro dele sobre terror e reverência, que talvez vocês conheçam, que é dos últimos, é publicado no Brasil, ele faz um estudo de iconologia política. E a noção de iconologia política que ele está usando tem um texto canônico que vai discutir isso e com o qual ele está dialogando diretamente, diretamente. são os estudos de Warburg para as gravuras e as formas de circulação das ideias de Lutero. Notem que interessante, o Ginzburg não abandonou o assunto Warburg. O assunto Warburg ainda é lugar de reelaboração no Ginzburg. E aí o Ginzburg tem um estudo sobre maneira interessante, mostrando como esse tio Sam que vai lá e convida você, evoca você para a guerra, tem uma longa tradição visual, intelectual, letrada, de romances, de textos, evocando você, de maneira que você se sente quase que sagradamente evocado por esse tio Sam a se inscrever. Não é isso? E aí o Ginzburg vai rastrear, através do seu paradigma indiciário, essa ordenação. Ora, ele está conversando diretamente com o Warburg, porque o Warburg está dizendo que a forma tem em si mesma uma capacidade, diz o Didier Obermann, de sobrevivência. Diz o Leopoldo Warburg e a Cláudia Valadão, numa outra chave de tradução, uma pós-vida. Eu gosto dessa pós-vida. Eu gostaria, ao final, de tentar mostrar por que eu acho que ela é um pouquinho mais produtiva. E claro que o Didier Obermann não está errando, não é disso. É uma questão de escolha. Há um livro fundamental do Obermann sobre o Warburg, que é a Imagem Sobrevivente, publicada entre nós em 2009, mas data, primeira edição de 2002. Há um artigo do Giorgio Agabem, fundamental, onde o Giorgio Agabem escreve esse artigo por quase 20 anos. A primeira versão de meados da década de 70. Ele publica em 1999. Então vejam como é um assunto acalentado nessa gente, nessa geração de gente. Onde é um artiguinho, um artiguinho, mas é um artigão, onde ele diz o seguinte. O que o Warburg está propondo é uma ciência sem nome. Ele está retomando uma afirmação de um historiador muito importante da década de 60, o Robert Klein, de 1964, onde ele diz que o Warburg propõe uma ciência sem nome. Vejam como o sujeito é complicado. Porque a ciência que ele faz e muito bem é inomeada. Não é complicado nessa medida? Ela não força a nos desfazer de certos apegos epistêmicos e a correr risco em outras afirmações? Essa é uma dimensão. E o Didier Berman escreve esse livro, A Imagem Sobrevivente, depois de ter orientado esse doutorado sobre Warburg, a imagem e o movimento, publicado, acho que, no ano passado, ou retrasado no Brasil, acho que, no ano passado, do Philippe Alamchot, e do qual o Berman foi o orientador. Então, o que eu estou querendo mostrar nesse momento para a gente fixar? A ideia de que o Warburg tem, ele mesmo, uma espécie de contínua sobrevidas. Ele é hiperrememorado de uma forma institucional, embora ela seja desafiadora pelo que ele faz na biblioteca e na Minimusine, no Atlas Minimusine. Ele é patrimonializado na forma de um instituto de máxima importância para o campo da história da arte. Ele é evocador de autores de primeira grandeza que se veem na contingência não só de escrever sobre ele, mas de pensar com ele formas conceituais para lidar com a arte e com as formas de representação e com as formas. Isso é fundamental de ser dito. E, ao mesmo tempo, o Warburg entrou e se disseminou nos últimos 20 anos por várias razões. Poderíamos considerar algumas. A primeira delas talvez seja essa retomada da sua obra na medida em que o formalismo na história da arte, um certo cânone da história da arte, muito europezado, muito autocentrado em estilos, em definição do formalismo, numa certa leitura iconológica muito panofskiana, esgotaram-se como formas de tentar dar conta de explicar o que é o campo da arte. ele desfaz uma certa hierarquia, ele desfaz uma certa formalização. Ora, e suposto, como pensar? Se tem esse esgotamento e ele volta por essa porta de entrada dizendo qual outra constelação conceitual que nós podemos enfrentar. De outro lado, me parece que tem um debate fundamental acontecendo, que é, isso vem muito pelas mãos do Walter Benjamin, vários autores vão buscar em Benjamin uma espécie de código, de vocabulário, de lexo, de universo para poder dizer Warburg. Isso é muito interessante de nós, em algum momento, poder desenvolver. Como se, em Benjamin, nós encontrássemos chaves e experiências que nos tornassem mais próximos da experiência de Warburg. Em Benjamin, nós encontramos essa importância que o debate da memória, logo do esquecimento, toma para nós. e memória e esquecimento, lembrem-se, são funções. Um e outro operam juntos. Não é um contra o outro, é um no outro. E essa dimensão, o Benjamin nos faz acontecer, e nos últimos, desde a Segunda Guerra Mundial, nós temos um debate sobre o campo da memória posto para nós mesmos. Acho que isso é muito forte se nós pensarmos nas experiências traumáticas, seja da experiência concentracionária, seja nas formas traumáticas das experiências ditatoriais, para vocês verem o quanto é que devolvemos a Warburg, porque a memória é tema não só que andente, operativo, aberto, lancinante no pensamento de Warburg. Uma outra dimensão, nós não podemos negar, é essa que acontece onde a obra de arte começa a voltar-se e a debater-se através de Warburg. Uma poética, artística, que conversa com ele. Eu vou falar, Kemp mostra isso, na medida em que o Warburg volta a ser lido, você tem uma poética que conversa com ela. Muito rapidamente, eu gostaria talvez de dizer, vocês conhecem a produção, imagino, da Rosana Paulino? Nesse momento tem uma exposição dela no Centro Cultural São Paulo. Vocês conhecem a Rosana Paulino? Preciso dar uma palhinha. só uma artista de um engajamento afrodescendente muito forte, vem de uma formação em um doutorado na ECA, onde ela discute um tema muito barbureano, as sombras, e onde ela vai fazer uma produção onde ela dialoga com as formas, vamos dizer, acho que são essas mesmas, as formas com as quais a gente diz a presença do corpo negro no Brasil e ela vai reconhecer e mostrar como é que essa presença deste corpo muda e tem estruturas nele mesmo, formas de realizamento diferentes, outras formas de ressignificação, que é uma maleabilidade, um lugar de tenacidade, um lugar de plasticidade reinvestido. O Warburg provavelmente diria isso é fundamental numa poética artística, entenderam? Então, assim, é tanto uma frequência de leitura quanto uma reorganização de categorias operativas e fortes de entendimento no Warburg no interior de uma poética. O que eu estou querendo dizer é que o Warburg se representa para nós nos últimos 20 anos, 25 anos, não só por uma produção intelectual, mas porque ele vai ganhando novos frontes de acontecimento e de ocorrência no campo de constituição da arte e da crítica de arte ou de entendimento da arte e da frequência de arte. A outra coisa que acontece nessa medida é que ele vai virar um tema expositivo em uma forma expositiva. O Didi Uberman, acho que vocês se recordam, ele tem uma prática de trabalho numa série de exposições. Ele faz uma grande exposição chamada Warburg Atlas Minimusine, ou seja, a grande obra do final de vida de Warburg, a qual ele se dedica entre 1924, 1925, até 1929. Ele fala sobre esse projeto na Biblioteca Hartziana em Roma, e aí o Warburg volta como um modo não só de pensar as imagens laboratorialmente, mas de que modo elas podem ganhar visibilidade no interior das exposições. Entenderam como é uma espécie de proliferação dessa figura em várias instâncias das dimensões artísticas e das dimensões da cultura. Lembrando que o próprio Warburg tinha se autodenominado lá pelas tantas na vida de duas maneiras, historiador da cultura e historiador da imagem. Historiador da cultura é um tributo, certamente, ao Buchert. Quando ele está falando sobre o Buchert, ele está dizendo que é um historiador da cultura e ele está tomando o Renascimento e pensando o Renascimento como uma grande categoria com a qual você pensa o Estatuto da Arte e o Estatuto da Cultura. No entanto, na hora que ele vai para lá, ele vai pensar o Renascimento a partir de uma chave muito específica e muito importante. Uma chave que não estava em Buchert, mas de um sujeito que foi aluno de Buchert. Ele vai pensar em uma chave do Nietzsche. Ele já vai para o Renascimento olhando para o Renascimento como uma grande experiência de cultura, como uma grande experiência de invenção dos tempos e das artes e das formas. Ele vai olhar para esse momento e dizer que aqui dentro tem uma dimensão que é Dionísica e Apolínea. E uma coisa não é contra a outra. Se você não encontrar as duas dimensões, você não está encontrando a dimensão de fato com que a cultura se estabelece. Ele vai nos propor esse desarranjo das formas organizadas do bom estado, essas formas organizadas da boa convivência, dos supra-assumos. Porque ele está dizendo que elas concorrem juntas. Elas correm juntas e elas se enfrentam. Só para ter claro para vocês, acho que os dois livros mais conhecidos que nós temos em português são esses dois. Um pela Companhia das Letras, outro pela Contraponto. Em Portugal, nós temos outra sequência de publicações também tão acessíveis e eu acho muito curioso que a gente tenha mais acesso aos textos dos comentadores do que aos textos próprios do próprio autor. E que são coletâneas nos dois casos. Eu acho muito feliz a introdução, a apresentação que o tradutor faz do Histórias de Fantasma para a gente grande, porque ele vai nos mostrar quanto tudo que nós ainda estamos falando sobre o Varburg é muito preliminar, porque estamos chegando juntos, estamos aprendendo muito sobre ele. Então, tudo não é nada tácito. Nessa medida, essa fala também não é nada tácita de estudo. O Varburg, então, vai enfrentar o problema de olhar para esse Renascimento e lidar com esse Renascimento diretamente. para o Varburg tem uma dimensão que eu acho que é fundamental, que é você só lida com a cultura nos casos singulares, particulares. Você não vai para o genérico dessas formas. Você necessariamente lida com a obra, enfrenta a obra, lida com essa obra para desenvolver um pensamento, um raciocínio, um diálogo onde você possa trabalhar com a obra. Eu acho isso fundamental. Nós estamos diante do Nascimento de Vênus, do Botticelli, de 1483. E ele tem também um mesmo estudo, que ele coloca os dois juntos, a primavera do mesmo Botticelli. E o que ele vê nos quadros? Isso é impressionante. Ele tem uma erudição raríssima de buscar as fontes iconográficas, as fontes textuais desses dois textos. Eu não vou ficar reproduzindo a erudição raríssima dele que está nos livros, está no Histórias para Fantasma. Isso é fácil de vocês lerem e não vou reproduzir isso. O que eu gostaria de demarcar aqui são duas coisas. O que foi que Warburg olhou e achou que não tinha sido notado? E que era fundamental que reparássemos nessas obras, como só elas pudessem nos dizer? Ele diz, tem uma coisa, tem uma presença dentro dessas obras, muitas vezes associadas, e ele vai mostrando que elas estão em lugares diferentes, elas têm o mesmo princípio, princípios ativos muito fortes para o Botticelli, tem fontes muito assemelhadas e às vezes separadas, onde ele vai dizer o que tem nesses quadros, que são de grandíssimas dimensões, que nos fazem parar e que nos dizem o que foi que Botticelli escolheu, o tema é dele, se interessou na antiguidade. É linda a pergunta dele, não é? Ele não está simplesmente buscando quais são as fontes, que historinha é essa que Botticelli leu, ou de que formas, de que leituras e textos Botticelli se informou. Ele está tentando algo mais, ele está olhando aí e falando o que tem na imagem que mostra escolhas da antiguidade. e as escolhas que Botticelli faz são fortes e tão entranhadas que ele muitas vezes não tem essa clareza de que ela está escolhendo. Tem uma dimensão inconsciente nessa escolha. Ele diz, mas ao mesmo tempo estava na antiguidade e que ele quer. ele vai dizer muito fortemente, depois de estudar todos esses textos de onde vem, ele vai olhar e falar, depois de tanto ver, eu falo, nossa, como eu não via antes esse movimento que nós vemos, não tem um movimento completamente presente dentro do quadro? Enorme, não tem um movimento enorme dentro desse quadro? Na hora que a gente recorta, então, o movimento grita, não é? Não grita? Não grita? Não grita? É um senso de observação apuradíssimo, não é? E aí ele vai dizer, olha, eu estou vendo, então é isso, é um senso de observação, passa por isso, esse movimento, esse esvoaçante que é profundamente corpóreo, se vocês notarem, é profundamente dado nessa materialidade, não pode ser em outra, está dentro do quadro, presente no quadro, ele rege o quadro como um todo, não é isso mesmo? que a gente nota, essa é uma fala que ele faz em 1905, não, 1893, e aí ele vai mostrando para a gente como esse senso forte de movimento está lá, presente no interior do quadro. Eu vou sair da frente para a gente olhar o quadro juntos. Ora, o que tem de muito interessante se a gente olhar é que ele vai notar que temos textos para isso, que são textos contemporâneos, relendo a antiguidade, isso ele vai notar, ele nota que Botticelli viu moedas, e reversos dessas moedas, de maneira que ele já frequentava essas mesmas imagens profundamente esvoaçantes, profundamente corpóreas, onde o tecido faz o movimento do corpo, ele já tinha visto, mais de uma vez. e ele vai dizer também, Botticelli tinha visto isso no seu próprio tempo e uma moeda contemporânea, mas ele também viu isso vindo do passado. Entenderam como é interessante? Ele vai dizer, tem uma forma, independente de escolha de Botticelli, de algum jeito, de dizer quero isso, racionalmente, mas é uma forma que, minimonicamente, atravessa os tempos e as espacialidades. e ela nos entranha de tal maneira que essa escolha parece a Botticelli quase automática, quase dada, quando é uma escolha que ele está fazendo cultural, do ponto de vista da cultura, e que dentro desta fórmula, de forma, mora um patos, mora uma dimensão afetiva do qual a iconografia não pode se dissociar, do qual essa iconografia não pode ser rasgada, porque se eu fizer essa forma, esse patos formen não funciona. Não é delicado do ponto de vista do nosso pensamento porque evoca da gente o imediato trabalho do ver, evoca da gente o trabalho erudito de Warburg e evoca da gente, notem, o transpasse do tempo, o transpasse das espacialidades e isso nos faz ter que lidar com aquilo que muitas vezes a gente não costuma lidar, que são os anacronismos, que são os tempos superpostos, que são os tempos que são de remanescências, são tempos e formas com capacidade de perdurar. não é à toa que para Didi Uberman pensar esse patos formen implica em pensar sobrevivência, para Cláudia Valadão e para Leopold Weisbord significa pensar em pós-vida, a forma tem pós-vida, porque a forma cativa isso. Eu sei que é difícil de pensar isso às vezes e eu não consigo ser clara, então eu peguei uma coisa que eu acho boa, já vou voltar lá, que é isso aqui, está no site do Instituto Warburg, na hora que isso aparece, parece quase iluminador, não parece? Não é? Ele vai mostrando, isso é um ensaio dele, do Warburg, ele mostra para a gente, estão enxergando, aquilo que é quase auto-evidente, então o que a gente aprende vendo esse exercício? o Instituto Warburg é assim, propaganda do Instituto Warburg pode, eles têm um ótimo site e esse ótimo site tem um canal no YouTube, olha que maravilha, e esse ótimo site tem um canal no YouTube com tradução, então você pode, alguns filminhos não, e os filminhos são curtos, de três, cinco minutos, sete minutos, e tem um lindo seminário por conta de aniversário de Warburg, então assim, você pode ir lá e assistir essas coisas seguramente, e aí eu, montando a nossa fala aqui, eu acho essa imagem absolutamente convincente, e ela é convincente por quê? Porque ela te mostra que isso é um argumento visível, é um pensamento visual, não é isso? E ela te mostra que esse pensamento visual é legível, isso é o patosformem operando, esse é o patosformem nos fazendo entender do que é que Warburg está dizendo que é possível pensar, notem, você nem precisa me perguntar mas que estátua é mesmo esta que está no meio? Ou que estátua é aquela que pinta ali do lado? Você já olha para aquilo e faz assim, nossa, como a estátua, em sua forma, está presente nesta obra, entenderam isso? E aí o Warburg vai dizer, isso não é apenas uma iconografia, por isso que o Didier Bergman vai dizer, o Panowski tem uma desidratada no Warburg, porque não se trata apenas do trabalho de referenciar de onde procede a imagem ou do sistema de analogia, se trata necessariamente de enfrentar essa vivacidade da imagem nela mesma e que ela é minimônica, ela opera por um sistema de memória, por uma operação de memória e nessa medida é que você abre a memória e a forma vem, escolhida, é isso que Botticelli escolhe, então tem uma dimensão individual e da obra do artista, mas não é por gênio, não é porque ele é escolhido, não é por ele a transmissão dos saberes, é porque tem um patos formem, vai dizer ele, uma fórmula do patos, fórmulas, aliás, ele usa no plural, que estão operando, dando vivacidade, se fazendo presente e é isso que Botticelli escolhe. Queria voltar um pouco mais. Quando ele está estudando o Vênus do Botticelli, então já encontramos alguns sistemas de referências e vamos encontrar uma coisa que se repete aqui e que aparece aqui em certa medida, vocês vão notar comigo, essa personagem feminina absolutamente coreografada, nós temos quase um sistema de moda presente no corpo dessa personagem feminina, esse ares voaçante do cabelo que acompanha o próprio movimento da Vênus, essa presença da coloração que reforma, mas o que foi que Warburg prestou absolutamente atenção para nos mostrar? Nessa perna inclinada, ele vai dizer essa perna que faz uma esquerda, olha o joelho da esquerda dessa pessoa, segura um apoio, tem um movimento que se faz e ele fica intrigadíssimo com isso, ele fica estudando esse joelho, esse sistema de apoio, vai dizer, mas como é que Botticelli chega nisso? Aí ele vai para trás e enxerga parte desse sistema de apoio funcionando também na figura na primavera. Notem, o patosformem é muito tenaz, mas é de uma tenacidade que funciona no tênue. Parte da eficácia dele, a palavra eficácia parece tão pouco vaga, mas assim, parte da capacidade dela de encantar e de funcionar para a gente, de dar lugar para ela, está nessa capacidade de olhar no tênue, na superfície, no simples, no pequeno, no diminuto, a força da sobrevivência, a força do fórmulas do patos funcionando. Porque se você roubar essa perna, o quadro se desfaz de certa medida, porque ele perde a capacidade de ser esboaçante. Ela se repete nessa figura aqui do lado, que é essa flora que está vindo. Não é impressionante enxergar isso? Depois que ele revela, a gente olha e fala que está ali mesmo. Você reencontra isso. O varbo que está perguntando o que tem aí. E se você notar, ela reaparece aqui, desse lado. E aí ele vai dizer que essas figuras estavam, então, nas moedas que circulavam. Posso contar um góssip assim? Essa figura aqui que a gente tem, diz a tradição, não sei a certeza, mas o varbo levanta essa possibilidade de aproximação. Ele diz que essa figura que nós temos aí, linda, é a esposa do Américo Vespúcio, que morreu com 21 anos e era do Círculo dos Médici. E ela é muito cultuada, muito chorada, considerada eximilmente bonita. E ela aparece exatamente com essas roupas e se houvesse um anverso da moeda em homenagem a ela. Onde nós vamos ter, de novo, as três graças reunidas. Temos as três graças reunidas, um grande tema da Antiguidade, que volta em Botticelli. mas aí vai dizer a Warburg, ainda nos ofise e Vasari diz que viu em Roma. Juntos, Médici, nós temos essa figura que é uma flora. Reparem nas pernas da bichinha, reparem nas pernas o que acontece com ela, desse movimento da esquerda à frente à direita. Reparem nos lugares onde se dá o esvoaçado. Vou voltar. O esvoaçante tem uma base concreta. O esvoaçante tem uma base que é tênue, mas tenaz, indestrutível. E isso é corpóreo. É o patos formem, é a fórmula desse patos funcionando. Está claro para as pessoas como isso está visível? Vai dizer, olha a tabela que eu vou mostrar agora como tem um argumento também textual que corre junto, ou seja, não é só um argumento visual, mas é um argumento textual que organiza também esse pensamento. Warburg, lendo o que Alberti de la Pintura está recomendando que se escolha num quadro de grandes proporções, ele vai dizer se tiver as graças melhor ainda, as três graças funcionando juntas. E aí vai olha que lindo, Warburg dentro de Alberti e percebe que Alberti está lendo Sêneca e Sêneca diz sobre as três graças. Olhem aqui, elas estão acompanhadas de Mercúrio. Era um debate entre os eruditos descobrir por que que ela vinha acompanhada de Mercúrio nesta cena, por que que a primavera vem acompanhada de Mercúrio? E aí Sêneca diz, por que são três graças, por que são irmãs, por que suas mãos estão entrelaçadas e por que estão rindo, jovens e virgens, com a veste solta e transparente. Alguns certamente querem que pareça ser uma a que dá o benefício, a outra a que o recebe, a terceira a que retribui. Portanto, Mercúrio está em companhia delas, não porque a razão e a eloquência tornam recomendáveis os benefícios, mas porque assim pareceu bem ao pintor. Ou seja, o Mercúrio entrou, que nem eu, pela porta do fundo, ele entra de banda na história do quadro, mas vai dizer Warburg, note, é uma fonte textual, e aí nós estamos enxergando como a fonte textual não está descasada, não é contraditória da fonte imagética, elas têm uma conversa entre elas que não precisa ser de analogia necessariamente, e nem elas têm heterogêneas formas de se relacionar, acho que essa é uma maneira de dizer. Então, o que faz a Yuvarburg nos fazer enxergar como tem em Albert essa escolha digna das três graças, mas essa escolha digna das três graças tem uma fonte muito específica que é Sêneca, e Sêneca nos mostra como as três graças que de fato podiam estar juntas estão lá engrandecendo a primavera, já vem de banda meio casada com Mercúrio por uma decisão do pintor, ou seja, não necessariamente porque fosse uma fonte textual, mas sim porque a forma de novo está sendo privilegiada, a fórmula da forma do patosformem acontece, e elas vêm carregadas desse sentido afetivo. Até aqui tudo bem? dá para entender como é que a gente tem essa escolha sendo feita por ele? E notem como ela reaparece forte nas suas escolhas. De novo, eu volto ao site do Instituto Warburg, e aí nós vamos ver um outro lado constitutivo também do patosformem, nessa medida, para Warburg. ele vai dizer em toda uma série de obras, e aí é importante que a gente está notando o quanto ele está amarrando a questão de como se torna a vida presente na imagem. Em toda uma série de obras de arte, ele está explicando isso sobre os dois quadros, o Botticelli, seja no Nascimento da Vênus, seja no caso da Primavera, em toda uma série de obras de arte, próximas umas das outras pelo seu tema, na pintura de Botticelli, na poema de Policiano, no romance arqueológico de Francesco Colonna, no desenho feito no círculo de Botticelli, na descrição que Filairetti fez de uma obra de arte, em todos esses acasos fez-se presente a inclinação formada com base no que então se sabia da antiguidade e recorrer às obras de arte da antiguidade quando se tratava de dar corpo à vida em movimento aparente. Isso aqui é que é o formen, que é o afetivo que tem. A vida para aparecer terá que ter dinamismo. E esse dinamismo exprime a vida. É isso que o patosformen está fazendo aí. Essa afetividade do dinâmico que aparece para nós nesses conjuntos de referência e nessas obras. Entenderam? Então, essa iconografia tem junto a si essa dimensão fundamental que se dá ao corpo à vida, ao movimento aparente. O movimento não pode ser um movimento silencioso de ascensão a Deus, por um exemplo. Ele tem que ser da reza, da oração. É um movimento. Mas não é isso que se trata. Se trata de um movimento que você olha e vê. e essa dimensão é da vida. Entenderam como o patosformen está funcionando? Como ele vem imbricado, ele tem uma intrincação. Isso é fundamental. É um termo que o HB usa para poder dizer. Ele vai dizer assim, olha, o patosformen, esse conceito, ele tem uma intrincação entre a iconografia e uma carga afetiva e que você não pode descosturá-las. Porque não é só que ela não opera. Não é isso. Você não consegue enxergar a imagem naquilo que ela faz acontecer nela mesma. E é por isso que essa imagem, para o Warburg, tem uma enorme capacidade de continuar até nós. Ela tem uma enorme capacidade de nos afetar. Porque elas também têm essa operacionalização dela nos formulando. Para ficar mais claro, o Warburg vai dizer, no século XV, a antiguidade não exigia dos artistas que abdicassem incondicionalmente das formas de expressão adquiridas incondicionalmente das formas de expressão mediante outras observações, mas apenas chamava atenção para o mais difícil problema das artes plásticas, como capturar as imagens da vida e movimento. Não é pouco isso, concorda? Para uma antiguidade que está tendo o que lhe dá com a presença de um movimento no interior da obra. Por fim, nesse mesmo texto de 1893, nós estamos falando de um texto de 1893. Vejam como isso é mais pulsante do que o conjunto iconográfico que nós encontramos iconológico nos estudos do Panowski. Do ponto de vista de que o movimento é parte constitutiva disso. E ele vai dizer, aí que eu gostaria que nós prestássemos bem atenção, porque é um momento em que ele nos indica que isso é necessariamente uma operação de memória. Por isso que o patosformem não está, do ponto de vista da gente, na nossa deliberação apenas. Ele é alguma coisa que, de alguma instância, também nos pensa, também nos pega, porque ele tem uma dimensão em nós que não é apenas racional, intelectual, voluntária. Ela tem uma dimensão profundamente irracional, patológica. eminentemente patológica. Ela opera em nós por uma espécie de patologia, por uma irracionalidade, por um lugar bacante de cada um de nós e do coletivo. Por isso que ele vai poder afirmar que a imagem miniméquica, minimé, minimica, que apercebe uma impressão nova em situações dinâmicas gerais, é posteriormente projetada de forma inconsciente na obra de arte como um esboço idealizador. vamos tentar trocar em miúdo do que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo uma coisa muito contemporânea, não é? Ele está dizendo que tem uma dimensão da imagem que é ela mesma minimônica. E, ao ser imagem minimônica, ela se transmite como imagem e memória, tudo ao mesmo tempo junto agora, de forma indestrutível, tenaz, maleável e plástico, de maneira que nos atinge, nós arrepomos em nós mesmos e aí ela chega em nós não como um arquivo organizado que eu vou lá e escolho, mas como uma forma inconsciente que eu, ao buscar uma maneira de mostrar a imagem, a forma, ela vem idealizada. Não é fantástico a gente poder pensar isso? O quanto ele está pensando em um sujeito altamente contemporâneo? Não é isso que ele está pensando? Eu sei que pode parecer um pouco... Será que é? Aí, então, eu fiz o seguinte, se vocês me permitem. Eu queria mostrar uma coisa que, provavelmente, ele não viu. Isso é a Anabelle que serpenteia, também de 1895, essa mulher. é um dos primeiros filmes que nós temos. Ela é feita nos Estados Unidos. Ela fica nesse looping maravilhoso. Eu acho uma delícia de ver. Ela é esvoaçante, ela não é esvoaçante, profundamente esvoaçante. O corpo dela é profundamente esvoaçante. Esse corpo, a imagem, a estrutura do corpo e o tecido quase que conformam um mesmo corpo. Não é isso que vocês estão vendo visualmente? E ela tem essa sequência de movimentos absolutamente fascinantes, porque o primeiro cinema, como vocês sabem, ele não tem nenhuma necessidade de cumprir uma narrativa. Ele é pura mostração da imagem. E aí, se você nota, é como se a gente estivesse de novo enfrentando esse hiperdinamismo dos corpos mexendo. A tese do Michaud não é pequena na medida na medida em que vai dizer que se não fosse a experiência da imagem e o movimento do século XIX, porque a experiência, só parênteses, a experiência da imagem e o movimento na verdade vem para o século XIX desde 1780, 1790, a gente já tem esse debate se organizando e isso atravessa todo o século XIX, naquilo que depois se organiza nessa grande experiência que é o primeiro cinema, que é muito diferente do que será cinema a partir da organização do léxico, do código a partir da década de 10, quer com Eisenstein, quer com Grift, com a organização da linguagem. Mas aqui nós temos uma série de variações e de experimentações. O que vai dizer o Michaud, que me parece muito pertinente, é que, do mesmo jeito que o Warburg está contando para a gente quais são as condições de Botticelli estar decidindo pelas imagens desta antiguidade, nos cabe a pergunta o que faz o Warburg decidir por essas coisas? e a possibilidade que a gente tem é que nós somos uma sociedade de experiência da imagem e movimento. Todo mundo viu, a exaustão. Do mesmo jeito, eu preciso que vocês guardem esse serpentino na cabeça porque depois a gente vai voltar a lidar com ele. Opa! Pronto. Desculpem. O que eu estou querendo marcar é que esse patosforme continua funcionando para a gente. E, de algum jeito, quando ele funciona, ele funciona justamente nessa forma inconsciente, dessa imagem em movimento. Porque a imagem que nós vimos de Annabelle serpenteando, dançando, é uma imagem do dinamismo. Não é isso? Ela não está esgotada lá atrás. É nessa medida. O Warburg não precisa ter visto, mas aquela imagem ainda está presente na sua experiência de tempo. Hoje em dia, a gente vê isso muito mais em performance. A gente vê isso muito mais em dança. O que o Warburg está também nos analisando quando estuda o caso de Vênus e de Primavera de Botticelli, ele está nos avisando que dança e coreografia eram formas ativas de constituição desse patosforme, dessas fórmulas do patos, que, para nós, viraram lugares muito específicos dentro da cultura. não é isso? Elas têm um lugar que é anacrônico de nós. E essa anacronia é fundamental, porque essa anacronia é que faz parte dessa imagem subsistir, atravessar o tempo, e parte que faz essa imagem estar lá no passado. É por isso que o tradutor do Brasil, um deles, o Leonardo Weisberg, sobre o patosforme, vai dizer que, na verdade, é quase um morto vivo. porque ele está lá atrás e, ao mesmo tempo, anacronicamente, está em nós. E essa ambivalência dele não é para ser resolvida. Essa ambivalência é que faz ele funcionar nele mesmo. É por isso que ele é convincente a nós mesmos. Aí, Warburg, na sequência, faz um outro texto, onde ele vai... só para a gente mostrar uma coisa, do ponto de vista da organização do pensamento dele, o Warburg vai ter uma passagem, isso que eu estou mostrando para vocês sobre a Vênus e a Primavera, é um texto dele do final da década de 1890, meados da década de 1890. Mas, já quando ele estava montando o doutorado, ele fica pensando sobre esse patosforme, ele pensa no estatuto da imagem, ele pensa na capacidade e na fórmula do patos, que não está dissociada da iconografia, ou seja, a carga efetiva está lá dentro. Ele tem uma nota explicativa que, particularmente, eu gosto muito, porque a gente está vendo aqui o trabalho dele já sistematizado. Aqui ele tem uma nota que é o sujeito montando os andames do pensamento. Ele vai dizer assim, uma vez que é certo que, desde o começo do Quatrocento, a demanda predominante com relação à representação da figura humana era da fidelidade à natureza, temos o direito de considerar qualquer desvio arbitrário com relação a estas fidelidades, seja na repetição frequente dos motivos individuais ou na distorção na natural de objeto, como a manifestação de desejos insatisfeitos causados pela visão de mundo do período e dirigidos para o desfrutamento da vida. Devemos descobrir. Olha como ele põe a tarefa que depois ele resolveu na primavera e na análise da Vênus. Esses traços, em qualquer período dado, de forma a estabelecer sua fisionomia histórica, é necessário investigar se houve qualquer imitação de modelos anteriores, a produção da arte como parte da vida de uma época. O que ele está mostrando para a gente definitivamente? Que a forma é vida. A forma, se não for pensada como capacidade de vida e expressão de vida não tem capacidade de perdurar. É por isso que essa forma vida consegue ser tão corpórea. Se ela não tiver essa capacidade de vida dentro dela, ela se esvanece e ela perde com isso essa capacidade expressiva dela, de maleabilidade dela. Na sequência, ele vai treinar, ele vai discutir esse mesmo poder dele no interior de um outro quadro, dessa vez uma gravura, do Dürer. E notem como, de novo, é a tese de um Adão e Eva, ele vai encontrar, de novo, a força da presença desses... Está claro, para todo mundo, é visível de novo? Essa presença e essa vida póstuma da antiguidade no Renascimento. Olhem como o Renascimento dele é tenso e contraditório, e isso não é para ser resolvido, entre uma aposta, uma dimensão apolínea e uma dimensão dionísica. Ele fala que isso não dá para ser resolvido. Isso é o próprio movimento das épocas anteriores se reaparecendo. E isso implica plasticidade, maleabilidade e mudança das formas. Ou seja, metamorfose no interior dessas formas. Do mesmo jeito que a gente viu em relação às pernas, concorda? Mas que elas são as formas que se fazem presente. ele vai estudar nessa dimensão uma gravura do Dürer que é a morte de Orfeu. Todo mundo conhece a história do Orfeu? Um importante lírico. Ele conta poemas, ele canta. Todo poema da antiguidade é cantado com uma lira. Os comentadores diziam que quando ele cantava ou mostrava sua poesia no seu exercício lírico, as árvores se dobravam para ele. É linda essa imagem? Ele perde a esposa, Eurídice, vai buscá-la nos infernos, vai à terra de Hades e atravessa todo o périplo de chegar aos infernos, a terra baixa, a terra subterrânea, justamente porque a sua lira está funcionando. E aí, o acordo que ele tem com Hades, todos sabem, Eurídice virá com ele, mas ele não pode voltar-se para trás. Se ele se voltar para trás, Eurídice vai desaparecer. Ele vai perder Eurídice. Já na saída do túnel, já entrando na terra, já chegando à superfície, ele olha e diz gay para ver se Eurídice está vindo. E aí ele só vê o fantasma de Eurídice desaparecendo. Ele vira um bom conselheiro, rancoroso com Hades, feito o quê? Canta, sempre canta. E aí, um dia, as bacantes, as menades, o açoitam e até a morte. Até a morte. E quem são elas? As bacantes, sem razão, destituídas de escolha, enraivecidas, endemoniadas, pavorosas, sem capacidade de esclarecimento, sem capacidade de clareza. E é isso que aparece para o Jurer como a outra e mesma face do Renascimento. o Warburg tem um comentário fundamental que depois vai ser repetido por um estudante muito dileto do seu instituto, que é o Bach Sandal, e que está na Yates também, também formada no Instituto Warburg. O Bach Sandal vai dizer uma coisa que está no texto do Warburg aqui. Ele diz assim, pela primeira vez no Renascimento, nós temos uma experiência inédita. Inédita pela primeira vez. Olha como marca. ele vai dizer que as imagens circulam de norte a sul da Europa. É a primeira vez que isso acontece. E o Bach Sandal, quando vai estudar o Renascimento Italiano, vai justamente explicar isso. Quando ele escreve O Olhar Renascente, ele vai dizer que circulou. É pela primeira vez a experiência histórica das imagens circulando. Não é incrível isso? Os quadros circulando. E é o Warburg que mostra isso. Por isso que o Warburg dizia que eu posso estudar isso ao lado de estudar Botticelli. Por que eu estou estudando ao mesmo tempo essa experiência do que é o Renascimento e a sua circulação das imagens? As imagens circulam. Então, ele não vai estar preocupado em estudar apenas se Botticelli foi de Florença a Roma. Não é isso que ele está interessado. Ele está interessado por essa dimensão pela primeira vez existente, onde um quadro pode andar, uma escultura pode andar, mas, acima de tudo, as gravuras andam. Pela primeira vez as gravuras fazem isso. E é por isso que ele vai enxergar em Jürer uma possibilidade de estudo e ele vai dizer aqui em Jürer eu enxergo uma outra dimensão que é o quanto e o como esse renascimento é ao mesmo tempo apolíneo e dionísico. E aí é quase uma transcrição das intenções que ele está nos fazendo ver. E aí ele alfineta. Ele também é alfineta. E ele é alfineta não de pouco. Ele alfineta Vasari várias vezes e ele alfineta Wilkman, aquele que é o fundador da história da arte nos moldes modernos, da escrita da história da arte a partir do século XVIII. E aí ele vai virar e escrever diretamente. Foi Juste, foi Cal Juste que estudou com ele o Wilkman. Ele vai dizer graças à doutrina classicista e unilateral da grandiosidade serena é um termo do Wilkman. O Wilkman só vai olhar para a antiguidade e para o Renascimento quando a grandiosidade é serena. Ele fala não é isso que está em jogo. Ele está tentando dizer está em jogo a dimensão dionísica, dilacerante, essas mênadas que vão fazer esse movimento incessante do mesmo jeito que nós vimos lá atrás. Esse grande movimento em Vênus e dos movimentos esvoaçantes do dinamismo da vida, ele vai procurar entender de onde vem essa violência escancarada. Porque é escancarada, não é? Ela é escancarada. Que ainda se faz presente e é refratário a observação mais detida do material. Olha que lindo, a observação mais detida do material seja. Tem que olhar, tem que estar diante da imagem, tem que enfrentar isso. Até agora não se deu o devido destaque a como era essa gravura em cobre que já na segunda metade do século XV os artistas italianos procuravam com igual empenho em meio ao redescoberto acaboço das famas da antiguidade, tanto por modelos para a mímica pateticamente acentuada como para a calmaria classicamente idealizadora. Notem o que ele está nos fazendo enxergar de maneira potente. É quase um princípio nietziano que a gente está lendo. Ele está dizendo que no interior dessas escolhas que os artistas renascentistas estão fazendo, é presente, é pulsante, é escolha, lidar com forma que tem fórmulas nelas que são carregadas da mímica pateticamente acentuada e da calmaria classicamente idealizadora. Com isso, ele está desdizendo as escolhas de Vasari, texto fundante da história da arte, a história dos artistas, a vida dos artistas, quanto ele está desdizendo Wilkman. Ele está dizendo que não dá para pensar isso. Notem como a obra dele toma nessa medida. Gente, nós estamos falando de dois artigos que, se vocês forem ler, não tem 30 páginas cada um. Ele está fazendo uma proposta, um discurso fundacional das formas de fazer a história da arte. Entenderam? Nessa revirada epistêmica, que é também uma revirada sensível. É uma revirada para o lugar dos afetos, para a potência do inconsciente, para a presença daquilo que psiquicamente ou da forma dos afetos estão carregados na forma. Ela não pode abrir mão disso. Isso está na escolha iconográfica. Perceberam por que o Didier Berman vai dizer que o Panovski acalmou o Warburg, o Gombrich acalmou o Warburg, o Fran Castel não fala dele, mas acalma, o André Chastel o acalma. Perceberam? Como eles estão dizendo, o Didier Berman diz, tira o trepidar dele, tira a perturbação que é ele e que é a perturbação da história da arte a partir de então. Está claro? Para todo mundo, esse pedaço até... Esse pedaço? Aí vai dizer ele, voltando, a linguagem gestual, porque isso tem que ser visível na obra. Isso não pode ser um ícone perdido. Isso tem que estar visível. A linguagem gestual, patética, típica da arte antiga, assim como fora forjada pela Grécia, tendo em vista a mesma cena trágica, nesse momento intervém diretamente na formação do estilo. Estou recuperando o argumento dele, porque agora ele está dando um passo a mais para nós. Até agora era a forma. Agora o que aconteceu? com essa forma pateticamente vinda da antiguidade grega. Ela vira estilo. E ao virar estilo, ela tem uma... E o estilo aqui não é a forma canônica. O estilo aqui não é codificado. O estilo aqui não é obra fechada. Não é léxico. Não é você fazer uma aplicação do estilo. Ah, vamos olhar. se tiver muita massa e essa massa for muito inquieta e essa massa for muito colorida, se essa massa for muito contraditória dentro dela mesma, e se essa massa tiver muitas linhas, e se essa massa tiver muita capacidade de ser expressiva do dilacerante, ah, é barroco. Não é isso? Ele está dizendo não é Wolfen. Ele está complicando a nossa vida. Ele está dizendo o estilo é formado por isso. Por isso que o estilo é perturbador e, ao mesmo tempo, um modo de diálogo com a forma. E é uma forma que dialoga com a vida. Ao mesmo tempo, ele está fazendo uma viagem aos Estados Unidos. E agora que eu acho que é importante a gente perceber uma coisa. A proposta da história da arte que ele está fazendo não é necessariamente eurocêntrica. Antes que todo o discurso pós-colonial pudesse vir à tona, ele é um frequentador da antropologia, ele é um leitor da antropologia. O Didier Berman vai fazer uma mudança. A gente achava que ele frequentava mais um texto do Frazer, mas ele parece ser um leitor do Taylor, que é um sujeito que vai estar pensando essas relações. E aí ele faz uma viagem ao qual ele vai literalmente para dentro de Pueblo. Vai conviver com índios. Fica lá meses, 10, 11 meses. Ele se sente muito sem possibilidades de comunicação, porque ele não fala a língua. E aí ele faz uma coisa impressionante. Ele é aqui. Ele vai fotografar o lugar. Ele vai passar por um rito que ele enxerga, que é em torno de uma serpente, por isso que eu pus a Annabelle. Ele vai entender como essa serpente é uma figura mítica e como essa figura mítica que está dentro desse Pueblo é a palavra deles. É um atavismo, um paganismo primitivo, a palavra deles, mas que ele desenha, enxerga profundamente. Ele tem uma passagem que é daquelas da gente ajoelhar e ler. Ele mais ou menos diz assim. Tem passagens que são assim, não tem? Tem comida que a mãe da gente faz que é de ajoelhar, não tem? Só a sua mãe faz aquela comida. Só para você ela faz aquela comida. Por isso que é de ajoelhar. A passagem que ele vai fazer é linda. Ele vai dizer assim. No meio de um desses ritos em torno da serpente, vários desses homens põem as máscaras. Olha que lindo que ele diz. E na hora que esses homens põem as máscaras, é que eles estão no reino daquela serpente. E aí eles conjuram essa serpente. Se você olhar isso e pensar que é primitivo, é quase um aviso que ele está dando para os antropólogos. Você não entendeu nada dessa cosmogonia e você não entendeu nada da coragem desses homens. Isso é patosformem. É a forma, de novo, imbricada a um afeto que é profundamente experienciado. Essa é a outra dimensão que tem aí dentro. Então ele vai, ele desenha, ele conta sobre a serpente e na hora que você leu todo o ritual da serpente, ele te conta e eu acho que é muito daí que vem essa dimensão do título do Didier Obermann, o que se vê o que nos vê, que é essa dimensão de uma antropologia histórica operando no interior das imagens. E tem duas passagens dele que eu acho que são muito fortes para a gente prestar atenção. Porque aí ele faz a gente entender o quanto ele está considerando que essa experiência do Patos Forming não é posta apenas para a Grécia Antiga, depois a Roma e a grandeza do Renascimento. Ele está dizendo isso é operante no mundo das imagens, isso é operante no mundo das formas, isso é operante nas formas da iconografia afetadas e como as experiências. O índio instaura o elemento racional na cosmologia ao equacionar a morada do mundo, a casa escalonada a qual se adentra com uma escada. Ele subiu a escadinha e foi ver o rito. Mas é desejável a cautela ao tratar essa morada do mundo como simples precipitação de uma cosmologia espiritualmente amena. Afinal, a senhora desta morada do mundo ainda é o mais formidando dos animais, a serpente. Guardem essa serpente, eu preciso dessa serpente. Quando cheguei a Santo Idelfonso para assistir a dança do Antílope, e o Antílope está sendo exterminado, tem uma familhinha lá de Antílope que ele conta que está mantida para o rito. Eles montam, cuidam dos antílopes, porque esse Antílope tem um lugar sagrado, uma família mantida. Ela me deu inicialmente uma impressão bem inócua e quase cômica. Para os folcloristas que queiram pesquisar as raízes das manifestações da cultura humana, em termos biológicos, não há momento mais perigoso do que aquele que se ri dos costumes populares que parecem cômicos. Quem ri do elemento cômico no folclore comete um equívoco, pois no mesmo ato soterra a capacidade de compreender o elemento trágico. É isso que está no Patosfome, as duas coisas. E aí, de serpente em serpente, ele vai dizer isso que está. Olha que beleza, olha que delicadeza que ele está fazendo. Ele viu a serpente, nós vimos a serpente, que ele mesmo desenhou, concordam comigo? E prestou profunda atenção com esse material corpóreo. E está olhando esse Patosfome funcionar, ele está olhando essa pós-vida dela. E aí ele diz, é ela também que está presente em Laoconte. E aí ele vai nos fazer entender uma coisa fundamental. Olhem a serpente. Vocês sabem o que é o Laoconte. O Laoconte é o sacerdote de Apolo, guspiu no prato que Deus lhe deu, no caso, quer dizer, ele desobedece e Apolo casa e tem filhos. Apolo fica enfurecido, mas Apolo fica de fato enfurecido, diz a tradição, porque ele vai lá e faz um rito para Netuno, mas aí também é muito desaforado. Aí o que faz Apolo, como um deus, manda a serpente vir e castigá-lo e aos filhos. Essa é uma estátua romana. Ele conhece do Vaticano, ele conhece essa estátua. essa estátua, ela é recuperada no século XVI e o Warburg vai enxergar o Laoconte, que é um tema que o acompanha várias vezes ao longo da vida, aqui, ao ver isso. Isso que é importante. Então, notem, não é só olhar para o Renascimento, Botticelli, etc., ou para Guerlandaio, que é um grande tema nele, ou Leonardo, que também é um grande tema, mas é o fato de que ele vai enfrentar esse tema nos lugares mais inesperados. E é isso que faz essas fórmulas do Patos reaparecerem. E ele vai dizer, olha de novo a serpente, é ela que acontece, volta a ele, a morte do pai e dos filhos torna-se assim símbolo da paixão antiga. Morte por vingança, perpetrada por demônios, sem justiça nem esperança de salvação. Eis o pessimismo trágico e desesperançado da antiguidade. Agora, ele só pode fazer essa afirmação depois de ter passado pelos pueblos, entenderam? Essa que é a diferença. Na sequência, ele nos faz entender que a descoberta de Laoconte acontece não por um acaso, mas porque o tempo esperava a presença dele, de que havia uma sociedade que olha para aquilo como este é um presente da forma. É aqui que a forma se faz. É aqui que ela acontece. É aqui que ela ganha força. Por isso que uma escultura tão importante ele vai dizer é como se fosse um sintoma. E esse tema é fundamental para ele. É um sintoma. É a carga psíquica, é a carga inconsciente, é a escolha que você faz lá pelas tantas, com certo domínio de si, é a escolha coletiva e é um sintoma ao mesmo tempo porque ele não é pensado. Vai dizer o psiquiatra que cuidou dele. Eu só entendi o que é um sintoma cuidante de Warburg. E quando eu tratei de Warburg, eu entendi que o sintoma não é a falha da sua doença. O sintoma não é o que denuncia a sua fraqueza psíquica. O sintoma, ele vai dizer, é a estrutura da sua experiência humana singular no tempo. É isso que é o sintoma. Uau, é um psiquiatra falando e lidando com ele. Não é impressionante pensar isso? E se você olhar e pensar, o sintoma pode ser, olha que lindo, a estrutura da experiência sua no tempo. Aí vai dizer o psiquiatra dele que é muito amigo do Freud. Eu posso fazer uma psiquiatria edificante e não desconstrutora. Não é uma frase linda para ser feita? Olha como, é nesse diálogo que eles percebem essa dimensão. Se não bastasse, o Warburg junta o Lower Comte com o Esculapio, que está no museu, essa está no museu de Epidauro, na Grécia. Ele conhece, por causa de outra peça que eu não consegui a imagem, que está em Roma, no Vaticano. E aí ele vai fazer essa frase linda sobre o Esculapio, que é um médico, o deus da medicina, o deus da cura, o deus da saúde. Ele vai dizer que seus traços são os que Salvador dos mundos tem na escultura clássica. É notável como mesmo esse antigo deus das almas que partiram se enraiza no território infernal onde habita a serpente. Notem, a serpente está no Laoconte, no Trágico e está no Esculapio. Esculapio foi primeiramente venerado como serpente. O que está enrolado em seu bastão é uma certa medida, ele mesmo, ou para ser mais exato, a alma do morto que já partiu, que subsiste e reaparece na forma da serpente. Vejam como ele está fazendo um estudo de uma forma que perdura no tempo, intricada entre a iconografia e o afeto. E, de novo, as fontes dele não precisam ser só textuais. Há uma experiência radical que você só entende se perceber a capacidade mnemônica de perpetuação que é maleável, plástica, metamorfoseada. e, desta maneira, é que esse patosformen vira, ao mesmo tempo, uma sobrevida, uma pós-mortem, como me parece, e é nesta medida que ele pode começar a fazer um campo onde imagem e arte constituem um objeto de uma ciência não nomeada, aquilo que estará em Agaben também, na medida em que, notem que é interessante, pensa uma antropologia histórica, filosófica, que presume que o objeto é atravessado por uma memória que a faz nesta condição a arte que diz e expressa a vida. Entenderam como é difícil nomear o tal da ciência que ele faz? É nessa medida que complica. A experiência dele como memória não se esgota, então, nos seus estudos. ele vai organizar um espaço absolutamente necessário de laboratório de estudo, que é onde muita gente vai. Bach Sandal foi, Gombrich foi, Yeats foi, essa mulher fascinante chamada Svetlana Alpers também, que é a sua biblioteca. É tudo organizado. Essa biblioteca, em 1927, quando eu estava em Hamburgo, ele pensou nesse prédio, esse prédio projetado para as encomendas dele, a biblioteca é labiríntica, são vários andares, ela é o tempo todo nesse formato, os livros não ficam no mesmo lugar, ou seja, 809 não é literatura, e 81 não é história, 709 não é história da arte, porque ele tem um sistema que se chama, foi chamado pelo Saxel de boa vizinhança. Você vai lá, põe o livro, pega o livro, pegou o livro, o arredor do livro é que te conta o que é melhor, porque ele muda o livro de acordo com o problema que ele estiver pesquisando. É um uso dele. Só que esse uso é todo ele presumido em quatro categorias. Isso é importante. Ação, imagem, palavra, orientação. Ele faz uma organização de cada um dos assuntos que podem estar dentro do arquivo dessa biblioteca. Ele vai mudando esse lugar. notem que interessante. Em imagem, é clássico e arte clássica, pós-clássico e moderno. Linguagem e literatura em palavra, transmissão da literatura clássica, orientação, que é onde ele vai dizer que funciona a vida, e ação, que ele diz, depois de frequentar esses lugares, você retorna e uma nova imagem, uma nova palavra, uma nova orientação se faz. Olha que interessante, a divisão dele é um campo de saber que ele está propondo que presume uma conduta, que presume uma ética. Então, a imagem presume nessa sua biblioteca. Tenacidade dos símbolos e das imagens na arte, a palavra, a persistência dos motivos e as formas nas linguagens e literaturas, a orientação, a transição gradual no pensamento ocidental das crenças mágicas para a religião, ciência e filosofia, e ocorre no meio do mundo e a ação no retorno, ou representado por significados das palavras e das imagens, asseverando, consolidando, solopando sistemas de crenças, gerando mais ações, palavras e imagens. Isso é a organização da biblioteca deles. Imagina se a gente for numa biblioteca organizada desse jeito. Isso não é uma espécie de tiro mental na gente? Por isso que eu disse no começo da aula que era um assunto empolgante e ao mesmo tempo desafiante, porque a gente não tem a utensilagem mental para acompanhar alguma das coisas dele, inclusive por hábito. Para mim, o 861 é história, 709, não sei o quê. Então, o 861, na verdade, é literatura. Então, ele organiza isso e, dentro da biblioteca, ele vai fazer seu último grande projeto, que, de novo, acompanha o problema do patosfame, desse conceito fundamental para ele. Chama Minimozini, essa grande mãe das musas, que é a memória. É um grande projeto, é um mapa de imagens da memória, ele faz entre 24 e 29. São 79 painéis com mais de mil imagens, imagens das mais variadas procedências e são a comprovação viva da transmissão coletiva da memória. Essas imagens trabalham com temporalidades que têm sincronia, anacronia, duração, dentro do mesmo noção. Essa imagem, o tempo todo está em confronto, cria-se uma constelação. O termo aqui é roubado do Benjamin pelos autores. Essa é a biblioteca com a Minimozini, dele em vida, de 1927. Ele vai colar nesses grandes painéis de um metro por um metro e meio, um metro e meio, às vezes um 80, com fundo preto. É o Saxel que põe para ele. O Saxel diz que são resumos de imagem. Ele diz que não, são as imagens em movimento, as imagens se fazendo. E aí você tem a mais variada procedência das imagens. É uma constelação de imagens. Notem como ele recorta. Essas imagens são os painéis. Vale muito esse intervalo entre elas e entre o sequenciamento de imagens. E elas trocavam de lugar conforme ele estava estudando. Se vocês olharem aqui, nós temos a primavera e o nascimento de Vênus. Com o estudo que ele está organizando. Temos o estudo dele de Laoconte que está do lado de uma grande prancha dele, linda, sobre as formas do sofrimento. Há um site da Universidade de Cornell, também com tradução imediata, onde algumas dessas pranchas são estudadas por grandes historiadores. E aí eles dizem para a gente o que eles estão fazendo da leitura deles sobre isso. cada uma dessas pranchas é acompanhada de um painel que ficava em uma mesa. E assim, ele tinha um estudo correlativo de cada um deles e ele sabia a procedência dessas imagens, mas muitas vezes não é dizendo aqui 15, a Laoconte. Às vezes é assim, sofrimento no braço intenso, olha o dedo. Entendeu? Então, o estudo mesmo, o exercício laboratorial que ele está dizendo como é possível a gente estudar. E aí eu peguei esse aqui que eu acho impressionante, a Prancha 43, o Didi Uberman faz um ensaio de leitura disso para nós. E eu queria ler para vocês. Forneçamos um único exemplo, a Prancha 43 de Minimozini, dedicada à Capela Sassetti de Guerlandaio. Realmente aparece como uma desmontagem do próprio conjunto pictórico. É o conjunto pictórico que está aqui reunido e ele está cortando todo o conjunto pictórico. Ele está fatiando mesmo. Isto é, uma remontagem interpretativa de suas configurações principais. No alto à direita, todo o espaço da capela é desdobrado em três desenhos, feito por Mary Hertz, a mulher de Warburg, que era pintora. Logo ao lado, é a história estilística e iconográfica que se desdobra na comparação entre a confirmação da regra de São Francisco, de Dioto, e a versão renovada de Guerlandaio. Ou seja, ele põe os quadros juntos através de fotografia e tapando para conversar. Warburg estabelece outras comparações entre o retábulo de Guerlandaio e uma Madonna contemporânea pintada por seu irmão Benedetto, entre o Jerônimo de Guerlandaio e o Santo Agostinho de Botticelli. Todos os outros fragmentos dessa montagem concernem a retratos. Os doadores de ajoelhados, as crianças e seus preceptores humanistas, surgindo da famosa escada subterrânea inventada pelo pintor. E, por fim, o grupo de notáveis no qual Warburg havia reconhecido, entre Francesco Sassetti e seu irmão Bartolomeu, a figura de Lourenço de Médici. Essa prancha marca um ato interpretativo de montagem, de tela, de referência, de intervalo, de fotogramas. Eu acho que o Warburg aqui faz outra coisa. ele mostra para a gente uma coisa que estava fremindo no final do século XIX e no começo do século XX, que são os usos da fotografia para pensamento da história da arte. É como se o Warburg abrisse para a gente possibilidades de pensar a reprodutibilidade técnica para além daquelas que Benjamin nos ensinou. Ela pode ser um método para desenvolver um pensamento visual. Isso não era recente. O Wolfling tinha estudado como a fotografia mudava a percepção da escultura e como você lucraria usando da fotografia para fazer escultura. O Rodin tinha três fotógrafos trabalhando com ele ao mesmo tempo. Em um deles, ele põe a escultura que ele está fazendo, o molde, depois a versão final, cercada várias vezes de várias fotografias dessa massa e vai fotografando e aprendendo como é que se apreende essa massa que vira escultura e que ele está resultando. Ele também faz isso para definir pontos de vista, para definir volumetria. Talvez haja um elemento metodológico que a gente deva prestar atenção e que Warwick nos mostrou em seus gestos, de que, dessa vez, imagem em movimento, imagem fixa, estavam entrando definitivamente como formas do pensamento visual, constituindo mais uma camada de operação do patosforme, das fórmulas das imagens, das fórmulas, das formas, das fórmulas com que o patos nos pega. Talvez seja por isso que nós somos tão apaixonados por imagens. Aprendemos a ver um pensamento visual através delas e somos cativados por elas. Muito obrigada pela paciência. Olha, deu em cima, estava morrendo de medo. Alguém quer alguma coisa para falar, um esclarecimento, pergunta, dúvida? Eu ensino na Unicamp e eu tenho um bordão. Dúvida, questão, pergunta, não entendeu, mal entendido, falei mal. Aí eles têm lá uma listinha. E aí, de vez em quando, eles levantam a mão e falam assim, você falou mal tal coisa, eu quero entender mais. Aí eles me sacaneiam, entendeu? Aí fica a conversa. Muito do que você falou nesse ciclo... Apareceu. Não, apareceu um pouco dessa importância da forma, no Gombrich, de alguma forma no Panofsky, na tecnologia. Que recorte com o tempo... Quando se lê tanto, porque os outros parecem até passadistas já. Parece que o Gombrich... Quem lê Gombrich hoje em dia? Ou quem lê... Então, o que que... Reforça um pouco para mim... Atualidade. Isso. O que foi além? Você falou, mas fala um pouco mais da atualidade do Vargas. Eu acho que tem uma coisa muito impressionante que eu queria só pegar esse... Eu não entrei na Rosana Paulina, talvez você pudesse ter mostrado, mas eu acho que tem uma coisa que tem um exemplo que eu acho muito forte. Essa última exposição do Didi Huberman, ele virou um grande expositor. A gente tem uma mudança muito grande das curadorias dos anos 80, 90 para cá, que é, primeiro, esse reino da curadoria. Esse lugar virou um lugar em si. Se você perguntar para alguém, está te paquerando. Fala assim, o que você faz? Eu faço curadoria. Uau, pontos, não é? Concorda? Mil pontos, não é assim? Não é? Tem uma... Não tem? Mãe, o que ele... Filha, com quem você está saindo? Com o curador. Uau! Seja lá o que foi isso. É muito... Mas é muito convincente, não é? É muito convincente. Peter Granol é curador. Didi Huberman é curador. E temos grandes curadores. Então, temos grandes assinaturas. Mas o Didi Huberman faz essa última exposição dele, que se chama Su Leverman, o Levantamentos, em espanhol, que a gente espera vir para o Brasil mesmo, em São Paulo ainda. tem uma coisa impressionante. Começa com um atlas, uma figura antiga do atlas. Sabe assim o atlas? Aquele que carrega o mundo. É uma escultura, uma figura dela. E aí ele vai mostrando, na sequência, como as imagens dos proletários estão decalcadas lá dentro. Não é impressionante? E isso desde o século XIX e até em nós, a figura do trabalhador, o quanto decalca isso. Não é impressionante a gente perceber essa atualidade? Agora, essa atualidade que faz o Didi Huberman, e ele tem uma leitura muito específica do Warburg, não é universal, não. Mas dá uma publicidade, do ponto de vista de tornar público. O método do Warburg que nos é fundamental. e que a atualidade dele está nas formas de pensar. A gente, na Unicamp, nesse momento, tem um programa de arte não europeia. Não sei se vocês sabem disso. É um programa de pós-graduação financiado pela GERI em consórcio com a Unicamp, que é de pensar a arte não europeia. É pós-graduação em arte não europeia. Então, a gente tem um professor de arte japonesa um semestre, arte africana outro, dois de América pré-colombiana e assim por diante. Eu fui fazer vários desses cursos por absoluta ignorância. Por absoluta ignorância. Eu não sei, eu preciso ir lá, eu preciso entender. E aí uma das coisas mais impressionantes é que a autorização epistêmica, um pouco, para a gente poder pensar isso, é claro, são os debates pós-coloniais, esse mundo onde nós nos libertamos de certas autorizações ou de certas autoridades, mas, no entanto, essa autorização epistêmica é aquilo que a gente passou lá no Laoconte, que é essa possibilidade de entender que tem categorias que transitam e que tem que perdurar, capacidade de perdurar e de metaforciar-se, que não estão restritas ao continente europeu ou ao interior daqui. E que não é na dimensão do Grusinski que é importante, que é como é que você refaz e relê e como é que retransmite, tem uma cadeia de retransmissão. É pelo debate da memória, pela forma que ganha uma capacidade autônoma e inconsciente de nos pegar. Eu acho isso muito forte nessa atualidade do Warburg. E o que eu acho que é mais interessante é quase como se fosse um núcleo duro, condensado, cristalizado, dolorido, que vai lá e cria, e põe o debate que muda de lugar as formas de percepção e de inteligibilidade. que acontece em um lugar muito centrado, me parece, e que repercute de várias maneiras. Então, é como se ele abrisse novos horizontes à medida que a gente o redescobre, a que a gente entende o que contribuição que ele dá. Qual é a atualidade dele? Eu acho que tem uma coisa que me pega muito, que eu sempre fico pensando. É uma vida que enfrentou o sombrio nele mesmo. Então, não é um homem do tempo sombrio, como a Hannah Arendt explica, por causa do Benjamin. É um homem que enfrentou o seu próprio sombrio. E esse próprio sombrio é sua condição manufaturar-se como humano. É como se fosse a sua capacidade de ser humano também. E essa possibilidade existe como vida na arte, na imagem. Essa atualidade me parece muito radical. Talvez daí parte da dificuldade dele para a gente. Mas muito potencializadora. Muito potencializadora. Eu tenho muita simpatia por aquilo que perturba minhas formas de pensar. Isso é quase como uma onda. Entra na gente e faz a gente levar um choque. E esse choque fala, bom, tem outra maneira de pensar e fazer que é muito fundamental. Muito fundamental nessa medida. nesse sentido, as constelações. Ah, isso é várbaro. Fala um pouco como é que o pessoal está expandindo. Está atualizando. Então, essa constelação tem uma dimensão fundamental. Por quê? Por quê? Porque antes, metodologicamente, a gente ficaria procurando que imagem conversa com outra imagem. e se você não tivesse uma comprovação documental, cabal, etc., você diria, não é. Não posso. Não posso asseverar. Mas ele vai permitir a gente entender camadas subterrâneas que conversam. E essas camadas subterrâneas ou camadas presentes no mesmo corpo, que a gente vai entender quais são essas fontes e essas fontes não necessariamente são lineares. Essas fontes não necessariamente são progressistas. essas fontes não são teleológicas. Elas nem se perceberam às vezes umas das outras, mas estão em uma certa vizinhança e vão constituindo uma espécie de afinidade entre elas que está no tênue. Eu acho esse recado do VAR porque é muito importante você olhar para o tênue, para a superfície, porque é lá que mora a tenacidade. Não é no grande tema, não é no grande gesto, não é na grande eloquência. A eloquência só pode ser grande, mas ela está vocacionada a isso. Mas é nesse lugar que você tem força. E essa constelação e o tema vem do Benjamin. É uma leitura das pessoas lendo o Benjamin atualizado após a década de 80 que faz a gente entender que o Minimozine tem uma constelação de imagens. E quando você começa a checar de perto as propostas que ele está fazendo, você se dá conta de quantos efeitos de retrato são fortes. Eu estudei retrato no final do século XVIII, começo do século XIX, no mundo luso-brasileiro. E foi vendo essa prancha 43 que eu me dei conta quanto o retrato feito nesse período difere. Inclusive nas formas de dizer que esses homens podem ser liberais. Logo, tem códigos, moralidades muito específicas. Porque, olhando essa prancha 43, você vê o quanto o retrato tem um olharzinho de soslaio, tem uma ordem, tem uma hierarquia que o cidadão não pode ter. Então, ela é instrumentalizadora naquilo que me parece fundamental, essa formação do olhar que é contemporânea da gente. Isso é muito forte na constelação. Há um historiador da arte alemão muito importante, o Imod, que faz uns exercícios e uns textos muito intrigantes percebendo como essas imagens de entretenimento funcionam dentro desse patosforme operando. por exemplo, ele pega o estudo de um cemitério em Hollywood onde tudo quanto é celebridade e estar está enterrado e vai percebendo como é que tem uma revocação dos grandes deuses dentro dos sarcófagos, dentro do monumento funerário. Isso pode parecer óbvio à primeira vista, mas quando você vê o funerário você fala ah, nem tanto. No entanto, você vai fazendo as análises de trechos, de detalhes, desse patosforme operando, essa tenuidade, você enxerga quanto todos esses estados estão acompanhados de figuras da antiguidade que, em geral, os jornais, a imprensa, a grande mídia impressa do período em que eles são vivos os atribuíam. Percebe? Como é mais delicado esse lugar e a gente consegue enxergar essa delicadeza de análise instrumentalizada, não do ponto de vista cirúrgico, não de um instrumento, de uma fé, mas de uma utensilagem mental mesmo, de um trabalho, uma forma epistêmica que não renuncia à capacidade, vamos dizer, de afeto psíquica e tampouco renuncia a esse monstro que mora no interior da cultura, soterrado pelo trabalho da civilização. não é assim, esse dilema contínuo. Isso está nele, nessa medida. Diga. Ah, o microfone, eu levo lá. Obrigada, Éda. É uma dúvida, na verdade, super pontual. Por favor. Quando você falou sobre a questão do estilo, eu queria que você esclarecesse um pouquinho melhor o que o Warburg entendia por estilo. Isso, o estilo aí não é um código, ele não é esse código aplicado, vamos dizer, mas ele é esse lugar que põe o patosforme, vamos pensar no caso do Dürer, se você quiser, ou no caso do Botticelli. Você olha um Dürer, você sabe que isso é um Dürer. Não é? Tem algo lá que o diz, que é essa assinatura, vamos dizer. Mas é essa mobilização das fórmulas da forma com capacidade de ser estrutura de experiência. Se você pensa assim, muda a noção de estilo, não muda? Ela tem uma estrutura de experiência que opera dentro da própria imagem que faz com que você veja aquilo que só Dürer, vamos dizer, se for o caso, nos fez enxergar nas suas gravuras ou nas suas matrizes, mas que, ao mesmo tempo, dá uma singularidade radical a ele, embora esteja conversando com não só o coletivo do ponto de vista do tempo em que ele é, na sua sincronia, mas também conversa com essa diacronia e com o que ele é anacrônico. É libertador a gente pensar o anacrônico como parte constitutiva e não como erro, e como possibilidade de duração. Há algo em um outro artista, em um outro lugar ou em uma outra gravura que você olha e fala assim, me lembra, Dürer? Isso não é um erro, mas é uma estrutura de experiência conversando com uma forma, com suas iconografias, casando essa dimensão intricada de iconografia com afetos. Ficou mais claro para a gente perceber que não é, então, um termo para ser tomado como um dicionário, mas é um termo para ser pensado como uma experiência dentro dele mesmo. Acho que é assim que eu consigo, nesse momento, dizer. Eu queria dizer isso, que tudo o que eu disse é muito preliminar. Por isso que eu disse que é uma primeira aproximação, porque é tudo muito preliminar, dado, inclusive, a erudição dele. Na verdade, talvez a minha dúvida seja até um pouco poeril, mas você faz uma comparação, ele faz, quando você fala das obras do Botticelli com uma comparação da arte antiga, é como se ele tivesse uma memória construída. E quando ele faz esse link com os rituais dos índios e as serpentes presentes nas obras. Então, é bárbara essa ideia porque acho que o... Porque não é construída dessa maneira. Entendeu? É. E isso que é forte nele. Ele está dizendo que tem uma sobrevida, esse... A imagem do passado encerrou-se até a morte dela mesma. Acabou. No entanto, a forma, o objeto está lá, e a forma dele vive. Como se ela estivesse presente não de forma ahistórica, não é um arquétipo. Esse é parte do desafio. Não se trata de um arquétipo, de uma experiência ahistórica. Pelo contrário, é o minimônico que funciona naquela forma. E aquela forma é minimônica para nós mesmos. Então, à medida que essa forma não se reatualiza do ponto de vista de que ela sai da grande esfera e vem para os humanos, não é disso. Ou que ela se expressa em uma revelação. Também não é isso. conforme ela vai transitando entre temporalidades e espacialidades. E aí que ela consegue acontecer. Então, isso vale que é por uma imagem esvoaçante do corpo, da flora lá da antiguidade, retraduzida ou das três graças, quanto para essa serpente. Porque esse tempo e essa espacialidade são configuradores dessa parte minimônica. a memória não é descozida disso. Ela é uma corporeidade que se resolve desta maneira. Ou seja, é uma dimensão acontecimental nela mesma. Por isso que talvez você tenha dito construída. Porque ela tem esse entretecer que dá essa sensação de artefato. Mas ela é, ao mesmo tempo, posta no tempo. Por isso que ele tem que abrir para nós quais são as noções de temporalidade que ele está trabalhando. Esse mais remoto, porque quando eu estou falando dessa prática dos índios, parece a coisa quase de viagem dos tempos primitivos. Ou seja, o atávico, lá no fundo dos tempos. Não, é contemporâneo. Está acontecendo ali no Novo México e no Arizona. Não é? Mas explica e faz entender mais o Laoconte, que tinha ficado desaparecido há muito tempo e só reapareceu no século XVI. Entendeu? Então, parece mais anacrônico a experiência dos índios. Não faz aparecer mais anacrônico? Parece que estou falando uma coisa mais antiga. Exato. Mas é contemporâneo dele. Foi lá, sentou com o índio, viu o índio, tirou foto com o índio, tudo mais. E, ao mesmo tempo, olha que interessante. O Laoconte, que nos parece tão contemporâneo, porque está na indústria do turismo, que para ele não estava, mas estava nessa erudição artística florentina, faz parecer mais presente, porque aí eles se conectam, se a gente quiser pensar nisso, naquilo que o Agabem me parece mata bem a charada, na intrincação. Tem um elemento intricado entre eles que só fazendo esse percurso, que é também uma experiência, você dá conta de entender a força disso. Por que a serpente? De novo, um elemento pequeno, tênue, que você não vai olhar, você vê aquele enorme Laoconte todo contorcido, dolorido, os filhos. Você fica olhando para a serpente? Muito menos, mas onde ele vai olhar? Para a tal da serpente. Ele vai falar, aqui mora um problema, aqui está o problema. Entendeu? Ele fala, é aqui que carrega, e aí ele está dando um recado, é aqui que carrega a força dessas fórmulas do patos, porque é ali que está a força dessa carga afetiva, dessa carga psíquica, dessa carga que nos faz humanos também lá pelas tantas. Por isso que ele pode dizer, é vida. Ficou mais claro nessa medida? Não é poeril, sua pergunta, não. Ela é... É, claro, imagina. Nenhuma pergunta é. Eu adoro uma coisa na sala de aula. Sala de aula é um dos poucos lugares que a gente... Porque aqui é um curso, tem essa dimensão de sala de aula. Nem toda vez aqui é uma sala de aula, mas hoje chega sendo. De que a sala de aula tem um exercício muito produtivo, que é um pouco a gente se despir do próprio pudor. Que é para quem fala, na posição de quem apresenta, que é para quem põe a pergunta. Ele tira isso. Eu acho esse exercício tão bom. Acho que é isso. Está bom. Gente, muito obrigada. E o que agradeço. Obrigada de verdade. Obrigada.